Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Minha Vida na Escandinávia, eu sou o Alex e eu sou o pequeno Noah e neste canal eu mostro um pouco da cultura dos países nórdicos e de como é viver nesses respectivos países e hoje eu mostrarei como é uma casa típica norueguesa, então bora para o vídeo Então pessoal, para abrir a porta eu preciso digitar uma senha, não são todas as casas que possuem esse sistema eletrônico Essa é a entrada principal, para ser mais exato, o hall principal Todas as casas dos países escandinavos possuem um armário pequeno para guardar chaves, carteira, etc. Como este daqui Também tem este lugar para guardar roupas e jaquetas de visitantes e moradores Este é o primeiro andar Tecnicamente a casa possui três andares se contar com a lavanderia e o porão E aqui na entrada tem um banheiro para visitantes, deixa eu pegar a luz aqui É um banheiro bem pequeno Também temos o primeiro quarto com um suíte, este quarto que a gente usa para visitas É um quarto relativamente bem grande Aí você tem um closet bem grande, guarda-roupas E vamos ver o guarda-roupas É bem grande, você pode guardar muita coisa aqui E tem o banheiro Banheiro também bem grande, espaçoso Com banheira E um chuveiro tradicional É, ativamente grande Essa é a sala de estar Como vocês podem ver, tem muitas janelas grandes Os noruegueses gostam muito de casas com muita iluminação natural Porque no inverno tem pouca luz, então isso nos valoriza muito E essa é a lareira da casa Eu iria acender a lareira para vocês verem como é que é Então galera, eles utilizam isso para manter a chama acesa por mais tempo Eu realmente não sei como é que se chama isso em português Não faço a mínima ideia Mas ajuda bastante a manter o fogo aceso por muito tempo Eu iria mostrar para vocês agora Vamos lá Um pouco perigoso, mas vamos lá E um ponto positivo de ter uma lareira É que você pode aquecer a casa toda E consequentemente você vai economizar bastante energia E essa é a sala de jantar Bem espaçosa E aqui fica a cozinha Essa cozinha foi projetada nos anos 90 Mas é bem moderna e prática Ainda nos dias de hoje Uma cozinha bem grande E bem prática Aqui você consegue controlar a temperatura da água Quente ou fria Aqui fica a geladeira Aqui o freezer Forno Micro-ondas Aqui você também pode guardar mantimentos É muito prático Aqui é o segundo andar E aqui nós usamos como área de trabalho E sala de estar Aqui também tem um banheiro Esse é o terceiro banheiro Tá um pouco bagunçado porque a gente mudou recentemente Vamos dar uma luz aqui Bem grande também Esse aqui é o segundo quarto pessoal O teto é um pouquinho baixo Mas eu gosto Diferente Aqui tem mais uma varanda Com a vista Com a vista Da frente da casa E Aqui é o guarda-roupas Mais precisamente Closet Bem espaçoso também Caminho do Noah O berço Essa aqui é a lavanderia Tá um pouco bagunçada também Que é um lugar que a gente troca as faldas do Noah E Aqui fica O porão E a gente guarda Nossas coisas Aqui Tem muita coisa E aqui também nós temos um freezer Aqui Mais um freezer E é bem espaçoso E aqui é um lugar que a gente guarda as bicicletas E muitas ferramentas Muito frio aqui Muito frio aqui Guau Garagem Muita mesma Garagem Muita uma garagem E para usar o aspirador, basta conectar aqui na parede e ele começa a funcionar. Olha como são as casas norueguesas galera, bem tradicional mesmo, eles tem vegetação no telhado, uma espécie de grama. Eu praticamente acho bem estranho, casas desse tipo, mas fazer o que né, é cultura. Praticamente até um jardim no telhado. Então galera, eu vou ficando por aqui, obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima, diz tchau tchau Nua, diz tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto